Olá pessoal, nós estamos aqui hoje com o Kinka e Laurinha, Presidente. A gente vai um processo de honestidade sobre qualquer outro tipo de impacto que tem no relacionamento. A questão de corrupção, honestidade. O Kinka Atravino vai falar um pouco sobre esse vídeo. Esse aqui é um negócio baseado em quantas pessoas do lugar são honestas. Vem aqui e corta pra mim. Duvagens. Vem aqui o negocinho, aí você compra o negocinho. Só que o que? Não tem ninguém olhando. Então você põe o dinheiro aqui, ó. Tinha o dobro disso aqui, mas eu levei tudo, porque eu sou político, né? Pra levar a minha parte. E aí ele só tem lucro se a galera pagar. Se a galera pegar e levar embora, ou se levar embora o dinheiro, eles têm prejuízo. Muito bom, tem que levar essa iniciativa pro país inteiro, tem que abrir várias franquias. E mesmo que você tiver prejuízo, tem que continuar. Que é pra incentivar a honestidade. Eu nãoatingo. Tem que ser na verdadeiro. Tem que chegar. E não tem que chegar, cara. Um, até graça. Tem que falar essa palavra aqui.